E aí pessoal, bora lá para mais um vídeo, hoje 11 e meia da manhã pessoal, a gente resolveu fazer uma pesca da traíra E eu não filmei pessoal, a hora que a gente estava pescando, porque eu estava sozinho e fazer a pesca pessoal da traíra na artificial, precisa pelo menos duas pessoas Então eu vou mostrar para vocês pessoal, o que a gente conseguiu lá Eu utilizei essa varinha aqui, é boa de chasco, esse mulinetinho aqui, simples, livianinho E também utilizei essa isquinha aqui Essa isquinha aqui, já está bem condenada já Mas é uma isquinha de meia água E que dá um resultado bom O castroado aqui na ponta pessoal Que é bem necessário Enfim pessoal Acabei de chegar lá debaixo agora Que nem eu falei para vocês, a gente estava sozinho pessoal E para fazer a pesca da traíra na artificial Sozinho é difícil, porque você tem que dar vários arremessos Vários arremessos E no fim o vídeo fica muito comprido E a gente vai mostrar pessoal O resultado que a gente obteve lá hoje Está aqui pessoal Extraíram uma aqui Isso aqui é uma delas Só para você ter uma ideia pessoal É um palmo Dois palmos Ou seja pessoal Ela deu o meu braço aqui Para você ter uma ideia Ela deu o meu braço Peguei essa linda trairona aí Peguei Mais essa aqui pessoal Também Bem grande pessoal Bem grande Mesmo tamanho da outra praticamente E eu peguei essa outra aqui pessoal Também Da meu braço aqui pessoal Mostrar para vocês Estou meio com medo pessoal Olha Meu pulso Aqui Meu cotovelo aqui E olha o tamanho da bitela pessoal Peguei três trairão Onze Hora da manhã pessoal Tudo na Artificial Vamos colocar ela aqui dentro do baldo Aqui Que nem eu falei pessoal Eu Não consegui Fazer o vídeo Sozinho Porque são vários Arremessos Que tem que dar E precisa ter um corte pessoal E o ser sozinho É complicado Então a pescaria foi boa pessoal As trairona Tá aí E eu queria pessoal Aproveitar Deixar um recado Para vocês Podia até ser Que eu pegasse mais Mas eu peguei três Mas eu peguei três Três é o suficiente Para a gente Para a gente Se alimentar aqui Comer Né Então não tem necessidade Da gente Pegar o mundo Fundo de peixe Não Então a gente pega É só o que a gente Vai comer pessoal E quando der vontade A gente vai lá E tenta a sorte De novo pessoal Da próxima vez pessoal Eu vou tentar Pegar uma pessoa Para filmar Para a gente Para a gente Está mostrando Como que a gente pega Muitas pessoas Muitas pessoas Fala que Na artificial É ruim Porque escapa Muita traíra O segredo Da artificial Pessoal A hora que a traíra Bateu E você chasqueou É você não Bambear a linha Porque ela Vem para frente E ela sacoaia E joga a isca fora Então você não Pode bambear a linha Você segura A linha esticada Dê umas duas Chasqueada Mesmo Com ela pega E você mantém A linha esticada Você não vai perder A traíra pessoal Pessoal Mas é isso aí Um grande abraço A todos Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo E a gente Quer agradecer A mais quatro Novos inscritos Muito obrigado A vocês Que se inscreveram Aí no nosso vídeo E que estão inscritos E não esqueça Pessoal De estar se inscrevendo E um abraço Aqueles que ainda Não se inscreveu Mas estão nos visualizando Pessoal Valeu pessoal Um grande abraço A todos E até o próximo vídeo Pessoal Falou Tchau Tchau